Gente, ó, momento ímpar, doutora Rosemary Passos acaba de ganhar aqui do senhor Naelson um pé de balbá, um pé de balbá, ela acabou de ganhar, o senhor vai dizer isso, tá? Ofereça pra ela, senhor Naelson. É um presente que eu vou dar pra senhora. Ah, eu só tenho que lhe agradecer do fundo do coração, entendeu? Por esse presente, isso aqui, o senhor não imagina o valor disso aqui. Aí quando ele estiver com 10 anos, todo mundo vai olhar, com 10 anos, tem isso aí, ó. Em 10 anos, eu quero encontrar o senhor novamente. Deus quiser, se Deus quiser, senhor Naelson. Pois é, daqui a 10 anos o senhor tá com 83, vive na roça, vive uma vida mais tranquila, vivem no estresse. Ó a Nossa Senhora ali, que eu tô vendo daqui, ó, protegendo ele, ó. Oi, tá vendo? Eu sou católico, sabe? Então eu tô recebendo aqui e presente o senhor Naelson, um presente que ele não tem ideia do valor, simbólico. Chegar lá, todo mundo vai olhar, né? Como eu gosto sempre de compartilhar as coisas boas com os amigos, ele vai também me presentear com as barges, vai me ensinar como é que planta e eu vou presentear os amigos. Atenção a Monteiro Júnior, Ivan de Aira, Roseano Carneiro, Jeremias, né? Vocês receberão também, cada um de vocês. As sementes. Eu fui em Serói, cheguei lá, o homem tinha uns pedidos implantados e me desse de presente. Com certeza, é mesmo. É o maior balcedia aí. Ele tem quase 14 metros, faz 40 centímetros pra 14 metros, você já. Coisa linda, tá bom. Ele só vai flora, sabe quando? Marque, no meio de outubro, daqui a 50 anos é que ele flora. Com certeza. Com certeza.